Graças e paz, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, um assunto que eu considero polêmico, porque, infelizmente, muita gente propaga, prega, acerca deste assunto, mas de maneira errada. Então, como é importante esmiuçar o texto, interpretar o texto de maneira correta, para que não venhamos ensinar o que a Bíblia não ensina. E o tema do vídeo de hoje é Saúl, o rei Saúl. Quem escolheu o rei Saúl? Foi Deus ou foi o próprio povo? Nós vamos tratar no vídeo de hoje, mas antes, eu quero pedir, gentilmente, que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, para o máximo de pessoas possível, porque, do mesmo jeito que esse vídeo vai abençoar a sua vida, você irá crescer na graça e no conhecimento, eu tenho certeza que outras pessoas também serão abençoadas. ative o sininho, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E é isso aí, bora para o vídeo. Eu quero que você abra, em 1 Samuel, capítulo 8, A partir do versículo 5, E lhes disseram, Eis que é velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora, prepara para nós um rei, para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram, Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, Atenta a voz do povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, olha que interessante. Samuel, ele não vai se agradar do pedido do povo. Porque, para Samuel, é o suficiente. Um só rei, o Deus criador de todas as coisas. O eterno, ele iria reinar sobre o seu povo. E o povo não quer ser governado por Deus. E Deus vai falar para Samuel, Samuel, não se ire, não questione que a vontade do povo de ter um rei seja feita. Eles não estão rejeitando a ti, mas essa atitude mostra que, na verdade, eles estão rejeitando a mim. E se você continuar a leitura, você vai ver que o motivo do povo buscar um rei é porque o povo queria imitar as outras nações, os outros povos. Agora, lendo este texto, grande parte dos crentes, dos pregadores, talvez você que está vendo este vídeo, faça um silogismo. A partir deste texto, é lógico se pensar que Deus não escolheu Saúl, porque a vontade de Deus era que ele fosse o rei. Esta era a ordem. Mas o povo rejeita Deus querendo um rei como as outras nações, um rei humano. Então, quem escolheu Saúl foi o povo. Bom, este pensamento, de fato, ele é lógico. Mas já dizia Aristóteles a seguinte frase, e eu sempre digo essa frase, nem tudo que é certo é lógico, e nem tudo que é lógico é certo. Então, nós temos que ter cuidado ao fazer a leitura do texto bíblico, e ser levado por um silogismo, por uma lógica humana, quando nós sabemos bem que a Bíblia, ela se auto explica. Os textos mais difíceis são explicados à luz dos textos mais fáceis. É a regra primordial da hermenêutica, que é uma das ciências que se é utilizada para explicar a Bíblia. Bom, dito isso, o porquê eu afirmo que não foi o povo que escolheu Saul. Nós vamos ler agora, 1 Samuel, ainda no capítulo 8, versículo 18. Leia comigo, diz assim, E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolheste para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ainda, seguindo a lógica, o silogismo que nós vemos aqui, o texto aparenta afirmar, talvez você esteja assistindo esse vídeo, e esteja pensando, meu, o Israel ele ficou louco, porque ele leu mais um texto que só corabora para a ideia de que, de fato, o povo que escolheu Saul. O profeta Samuel, obedecendo o que Deus ordenara, vai falar para o povo a consequência de ter escolhido um rei e os atos que o rei iria fazer. Em outras palavras, Samuel está falando Deus como nosso rei, a nossa nação diferente das outras, é algo perfeito, e tendo um rei como as outras nações, haverá erros. E nós vamos ver que Saul de fato começou até bem, mas terminou mal e errou muito em seu reinado, como todos os reis, pois o ser humano não é perfeito. mas eu continuo com a afirmativa dizendo que não foi o povo que escolheu Saul. Saul foi escolhido pelo próprio Deus. Agora, já que eu discordo, eu tenho que provar, porque se eu discordo, o ônus de trazer a prova é da minha parte. e agora eu vou pedir para você logo no capítulo posterior, no capítulo 9, no versículo 2, acompanhar a leitura comigo. Diz assim, e ele tinha um filho cujo nome era Saul, um moço valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele, dos ombros para cima. Ele era mais alto do que qualquer um do povo. Então, note que a pessoa de Saul, a figura de Saul aparece só depois. Os textos a qual nós lemos não fala de Saul, fala que o povo quer um rei, quer uma autoridade humana. Não está falando da pessoa de Saul, está falando que o povo está escolhendo errado. E qual é a escolha errada do povo? Não a pessoa de Saul. A escolha errada do povo é querer ter um rei. A escolha errada do povo é o método, é o padrão que as outras nações têm, que as outras nações adotaram para si. Saúl só vai ser citado aqui no capítulo 9, posterior aos textos do capítulo 8, a qual nós lemos. Continuando, eu vou pedir para você acompanhar comigo agora. Primeiro a Samuel, no capítulo posterior ao 9, o 10. Leia comigo o versículo 1. diz assim, Então, Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça, cabeça de Saúl, e o beijou e disse, não é isto porque o Senhor, S maiúsculo, teungiu para ser capitão sobre a sua herança? Em algumas traduções, eu estou usando a King James clássica, eu particularmente acho essa tradução uma das mais próximas ao texto original, mas em algumas traduções, ao invés de capitão, está líder, tá? Se na sua tradução está líder, não está errada, tá? Capitão, líder, é isso mesmo. Aqui no capítulo 10, agora já é claro, está falando da pessoa de Saúl, a qual é apresentada no início do capítulo 9 e aqui no início do capítulo 10, nós estamos vendo que Samuel é claro em dizer que Deus, Deus ungiu, Deus o escolheu. Lembre-se que na antiga aliança, no Velho Testamento, o óleo era usado para ungir rei e sacerdote e a vontade sempre é soberana acerca da escolha de alguém no sentido do sacerdote e do rei e essa vontade soberana é do próprio Deus. Então nós vemos aqui que o óleo simboliza ungir, escolher, separar e simboliza o próprio Deus escolhendo, ungindo e separando. Então não tem como nós afirmarmos que o povo escolheu Saúl, que o povo ungiu Saúl. Essa é uma afirmativa totalmente errada, equivocada, levada ao entendimento e à compreensão de alguns por não ler o contexto inteiro acerca da escolha de Saúl. Mais um texto que nós iremos usar para afirmar o que eu estou dizendo é ainda no capítulo 10, no versículo 24. O texto bíblico diz assim, E Samuel disse a todo povo Vê desvoz aquele que o Senhor escolheu que não há ninguém como ele no meio de todo o povo e de todo o povo gritou e disse Deus salve o rei. É claro, a Bíblia está dizendo Samuel dizendo que aquele que o Senhor escolheu 1 Samuel capítulo 10 versículo 24 é claro em dizer que quem escolheu Saúl foi o Senhor. Então, meus amados, se você pregou e teve essa compreensão até hoje de que quem escolheu Saúl foi o povo, sinto-lhe informar, lamento-lhe informar, que você estava pregando e estava compreendendo de maneira errada o texto bíblico. O que o povo erra é escolher o padrão que as outras nações adotaram, que é ter um rei humano. Então, o erro do povo foi desejar pedir um rei. Agora, a pessoa de Saúl, a personalidade de Saúl, o rei Saúl, quem escolheu foi o próprio Deus e Saúl, ele teve a oportunidade de ser um bom rei, porque o profeta Samuel o aconselhou, o profeta Samuel foi usado pelo próprio Deus para falar com Saúl por diversas vezes, mas ao final da sua vida, ali Saúl, ele foi rebelde, a Deus. Então, meus amados, fique com este ensinamento. Quem escolheu Saúl foi o próprio Deus. O povo não escolheu Saúl, o povo escolheu o método, o povo escolheu o padrão que as outras nações tinham adotado, que é o serem governados por um rei humano, por um rei de carne e osso. Esse foi o erro do povo, foi a escolha errada do povo, mas quem escolheu Saúl foi o próprio Deus e nós vimos isso claramente na Bíblia, contextualizando os textos que nós trabalhamos aqui de 1 Samuel. Amém? Fique com esse ensinamento, que Deus abençoe a sua vida, tamo junto, é tos.